O período de saúde do município Manufahi resiste a cidadão na entolo, mas afetado por morar de dengue. Sefe programático de saúde de Manufahi, Adriano Nunes Simão Hateten, durante o período de saúde do município Manufahi resiste a paciente de morar de dengue em Hamutuk na entolo, que o número é considerado para a comunidade e a consciência de morar de higiene na nossa parte de saúde com a prevenção e a fumigação e a fatiga de risco de dengue. A paciente na entolo é que o médico está com a tratamento e consegue recuperar. Na década de dengue, em 2023, o relatório do município é que está em torno positivo com a dengue. Em maio, em maio, em maio, em maio é que é o caso de dengue. Diretor Serviço de Saúde Manufahi, Victor Martins, declara que a gente tem que priorizar a medidas de prevenção de dengue, liga e fumigação geral e a sala de vila. Temos serviços muito com o departamento de promoção de saúde e a promoção de tomasai do bairro e a mercadoria de cherné e não temos a facilidade pública de cherné, mas é o barco para o cherné de formação. A lei é técnica, mas agora dá o guia e a equipa ainda o fomegação, o fogo em fogo, então o barco é afetado. E a folha em janeiro, o Serviço de Manufahi desconfia o cidadão na rua, a cafetada do mora de dengue e a suculete for o sábio, no equipa saúde, o fomegação. O simano, o Fahy, Reni Silva, RTTL.